A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isso Uma rodada final Eu acho Agora O último ponto A CIDADE NO BRASIL 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 OU TA NO FINAL ATraio da reasonable MOA ISA A Nós não matei ou me matei? Matou? Eu tentei roubar isso aqui O porra Ladrão Só sobrou com você Termina missão Progressiva Cê viu? Não que merda em eu queria esses caras também não tem matei o outro tapa na filha da mãe filha da mãe porra porcaria de sem tex tá aí no final joga joga muito joga muito acabem com as ameaças ou assegurem a bandeira para vencer o cara até me adicionou aqui pra mim também nossa senhora já tava marcando boa tá aí no final errei isso é muito ruim relaxa relaxa ele acertou na cagada também eu acho que vou ficar aqui paradinho o cara tá deitado lá no fundo ahhh ele me matou na granada filha da mãe tá os dois marcando lá não vai não o outro tá atrás dessa caixinha lá o outro tá atrás dessa caixinha lá aí boa boa é isso eu só não tirei o dedo ah que mentira agora já era eu sou péssimo foi criancinha sou péssimo boludo vamo lá tá atrás do container tá atrás do container essa rodada é nossa se prepara pra próxima é isso agora é o último será que agora a gente ganha não sei boa 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 ótimo é isso matei na cagada que isso a boluda matou 10 bateu uma salva de palma aqui pro profissional o Fabrício também como isso é possível cara claro eu não eu 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 Tchau, tchau.